Fala rapaziada, se você teve que dar aí vários tiros aqui no Banda da Enin, eu tenho certeza que você pegou aqui várias constelações da Talki, saiu ela várias vezes pra você aqui, como pra mim saiu ela 4 vezes, e você pode ter se perguntado, será que vale a pena buildar essa personagem? Não é uma personagem que muita gente fala, apesar dela ser uma wife muito fofinha aqui, de respeito né, bastante abundância, vamos ver aqui nesse vídeo, vamos conhecer a fundo aí sobre a personagem, a gente vai falar de build, vai falar de tudo aqui, um guia completo, os pontos positivos e negativos, eu espero aqui que até o fim do vídeo você, ou sei lá, se apaixone pela personagem, se você se decida aí, se você vai querer buildar ela ou não, vamos conhecer aqui a Talki aqui completamente, bora lá! Vamos lá, vamos começar conhecendo aqui o kit e habilidade da personagem, o ataque básico dela bem simples, ela dá um combo de 4 hits, que dá dano Havok, é isso, não tem nada de especial, e a skill dela, o E, super importante, ela vai dar um dano Havok no inimigo e vai criar umas placas ali, além de se curar, é chamado de Rockstead Shield, mas vocês vão ver aqui ó, não dá shield nenhum, não é essa skill que dá shield, isso aqui te dá redução de dano, ela toma 15% ou menos de dano quando tem esses shields, ela ou qualquer personagem que você trocar, se você trocar o próximo personagem também vai estar com essas placas, e reparem que essas placas aqui quando acabaram, elas encheram aqui a barra do 4th Circuit dela, eu já vou explicar como é que isso aqui funciona, e a Talki, pra quem não sabe, ela é um personagem de contra-ataque, se você segurar o carregado dela, ela entra nessa postura aqui de parry, e quando o tempo acaba, ou ela toma dano, ela explode e ela pode dar contra-ataques, vocês vão ver aqui agora ó, segurou, caso alguém me atacasse ou explodisse ó, eu consigo dar 3 ataques básicos, e percebam que ele foi comendo aquela barrinha que eu tinha carregado antes com o meu E, toda vez que a barra é comida aqui com o contra-ataque, você ganha shield, isso aqui que dá o shield. Outro ponto a se observar é que cada porrada dessa daí do counter, que tá bufada pelos stacks, ela dá muito mais dano, e o ataque aéreo dela é só isso mesmo, faz nada de mais também, e a ult dela simplesmente dá dano baseado na defesa dela. E aqui acabou o tutorial, e tem umas paradas aqui que o jogo não explica, que eu vou mostrar melhor pra vocês. Um dos pontos mais importantes da talquia que a gente tem que se preocupar rapaziada, é gerar o mais rápido possível aqui as nossas placas né, os stacks na verdade do Forte Secret, pra gente conseguir gerar o shield, e passar o shield pro nosso DPS. Eu vou mostrar, tem 3 formas de a gente gerar as placas aí, o mais simples deles é você ativar o E aqui, e você dar 4 ataques básicos. Aqui ó, ela consome as 3 placas, pra gerar aqui as placas do Forte Secret. Aí depois é só você dar um counter aqui, não precisa nem tomar porrada, é só estourar mesmo. E um, dois, três. Peguei aqui todos os stacks, e tá aqui o meu shieldzão. Esse ponto aqui é muito importante, porque você quer gerar o shield bem rápido. As outras formas são as seguintes, você pode simplesmente tomar dano, aí ele errou o ataque em mim. Ó, eu perdi uma placa, mas eu ganhei um shield, você pode fazer isso com o seu aliado também, porque a placa passa pro aliado. E o último modo, é simplesmente o tempo acabar. Tem uma hora que as placas somem, e você não perde as placas. Quando o tempo acaba, ela vai se transformar aqui, nos meus pontinhos. É que eu tomei dano, mas ainda tem mais uma placa. Aqui ó, acabou o tempo, e eu ganhei aqui o último ponto. Claro que você não vai querer esperar, nem você vai querer tomar dano. O melhor jeito é imediatamente você ativar aqui as placas com ataque básico, e já dar o counter pra gerar em um instante ali o seu shieldzão. Que aí a rotação da personagem fica infinitamente mais rápida também. Outra dica maneira é que você consegue ativar o counter diretamente com a sua skill de ressonância. Olha só. Usei a skill de ressonância, tá aí ó. Eu não precisei entrar na postura, ó. Já foi aqui todos os meus shields, sem eu ter que ficar abaixado. É mais rápido você usar o seu E direto. Mas você só vai conseguir gerar o shield e dar os counters se você tiver aqui a sua barra. Quer ver só? Agora eu não tenho barra, eu vou usar o E. Aí ó, só ativei uma vez, ó. Porque eu não tinha a barrinha aqui carregada. Por último tem como você ativar o shield dela sem ser pelo counter, que é com a intro skill. Eu já destrei as três barras dela carregadas lá, ó. Pode ver que eu tô com uma barra aqui, ó. Acabou de quebrar. Eu vou usar a intro skill. Usei. E aqui ó, só da ataque básico, que ela já tava meio que na postura do counter. Você já entrou na batalha aqui com ela já, com o shield. Vamos lá ver a rotação aqui da personagem, como é que você vai se comportar com ela ali em batalha, jogando ela sub DPS ou suporte. Primeira coisa, quando você for enfrentar o boss, eu vou enfrentar o Krause aqui pra mostrar pra vocês. Eu recomendo, antes da luta começar, você já encher a sua barra e que você perde menos tempo, a rotação vai ser muito mais rápida. Espero erro recarregar e vamos pro boss. Eu vou lá enfrentar o Krause pra vocês verem. Eu gravei a luta aqui pra ficar mais fácil a gente ver. Fui lá enfrentar o Krause. Primeira coisa que você vai fazer, como a minha barra tá cheia, você vai querer iniciar já dando o counter. Aqui ó. Dei o counter de primeira. Já dei, ó, os três hits lá. Um, dois, três. E eu já ativei o meu shield no máximo. Primeira coisa que você vai fazer. Depois disso, eu já ativei o meu E de novo pra já começar a estacar as suas cargas de novo. Já se preparando pro teu shield futuro. E eu ativei também o meu Echo pra passar mais defesa ali. Ou se você tivesse com Echo de ataque, pra passar mais ataque ali pro meu DPS principal. E aí você consegue trocar pra ele. Eu podia ter ativado também, seria bom a boa, porque eu não vi que a barra tava cheia. Você poderia ter ativado já aqui, eu poderia ter ativado a ult. Porque o meu boneco tá full defesa, porque ele tá com os negócios girando em volta dele. Ele tá com o sino. E a ult dela bate com defesa. Então seria um ótimo momento aqui pra eu ter lutado. Já ia dar um dano bem bacana. Mas aí eu vou trocar agora pro meu main DPS, que tá com tudo pronto. Reparem que o shield ficou pequenininho aqui, porque o meu main DPS tem muita vida e a talqui não tá upada. Esse shield era pra ser muito maior. Ela tá sem Echo, tá sem nada. E reparem que quando trocou, além dela tá com o shield, ela também tá com a redução de dano. Então o teu DPS já vai entrar na luta ali. E também como foi uma intro, foi a outro skill dela, a outro skill dela também passa dano. Então é muito bom. Então minha DPS tá aqui, com redução de dano, com shield e com buff de dano na skill por causa da outro skill dela. E também, como eu tô com as placas rodando, conforme essas placas vão acabando, mesmo a talqui fora de batalha, a barrinha dela já vai enchendo. Eu tomei dano, quebrou uma barrinha já. E aí a talqui ganhou uma da barra. E bom também que conforme você vai batendo, vai carregando aqui o QTE, você vai conseguir entrar com a intro skill dela. Eu vou mostrar aqui, dá uma acelerada pra quando acabar aqui as... Vai acabar o skill de agora, você não precisa necessariamente esperar, né? Se você estiver numa situação desesperadora, você pode trocar direto pra talqui pra ativar o shield logo. Mas como aqui tá muito tranquilo, eu aproveitei os buffs ao máximo, redução de dano, e batendo com a minha main DPS mesmo. Eu poderia ter trocado antes pra rover aqui, pra combar com a rover também, ou outro sub DPS. Mas vai acabar aqui a última placa, acabou. Aí eu troco pra talqui. Como ela já entrou com a intro skill, eu não preciso, como eu tinha falado pra vocês, entrar na postura defensiva. Quando você entra com a outro skill, ó, reparem também que a minha de três placas tá no máximo. Quando você entra com a intro skill, você pode chegar só dando ataque básico mesmo, ó. Já começou aqui, ó, já foi. Pronto, tá com o shield de novo. Imediatamente já ativa o E de novo, pra novamente carregar as placas dela. Redução de dano, carregar as barras. Também já usa já aqui a tartaruga. Aí eu vi que eu tinha ult. Depois de você ativar todas as paradas de defesa, né, vai aumentar o dano dela, você ult. E é basicamente isso, rapaziada. Daí eu vou trocar de novo pro meu main DPS, né, que é ele que vai dar dano. E é isso aí, ele tá bufado de novo e tá maneiro. Você só não vai jogar desse modo aí, que é o modo switch rápido, você trocar rápido o personagem. Você só não vai jogar desse jeito se você quiser meter uma talqui main DPS. Se você quiser focar em dar dano nela, aí ela fica em campo. Mas se você quiser jogar com ela bufando, dando um shield, fazendo seu time sobreviver, você basicamente ativa tudo e troca. Vamos falar agora das armas da talqui. Primeiro, de longe, de longe, de longe, essa arma aqui, a Dauntless Evernight, que é a que a gente conseguiu escolher naquele baú 4 estrelas, é a melhor arma do jogo pra ela. Porque ela é uma arma que escala com defesa. Talqui, tirando o Ian U, é o único personagem do jogo que escala com defesa. É exatamente disso que ela precisa pra causar dano ali como sub DPS. E também, a passiva da arma é muito boa. Quando ela usar intro skill, vai aumentar o ataque dela. O ataque não interessa, mas aumenta 15% de defesa por 15 segundos. Então, com essa arma aqui, a talqui funciona muito bem como sub DPS. Outras armas de 4 estrelas, tem gente que usa a Discord aqui, que é de geração. E essa outra aqui, que também é de geração. Eu já vi uns youtubers calculando o dano da talqui com essa arma aqui, e fica bem inferior a essa arma aqui. Essa aqui também é a mesma coisa, só que ainda é melhor. A passiva delas também não é muito boa também, ó. Aumenta ataque, ganha HP. Então, essa aqui é de longe a melhor opção. Essas duas aqui, dá pra usar se você não tiver nenhuma. Inclusive, eu acho que essa aqui é a que a gente compra lá naquele baú do Mercador de Minério. Essa aqui, se você não tiver nenhuma das 4 estrelas, né. Que vai ter um status bem pior aqui, mas é defesa. E a passiva dela também não é tão boa. Isso aqui é pra caso você não tenha nada mesmo. Vamos lá, prioridade e talentos aqui pra você upar. Os 3 aqui do meio, e os 2 aqui de cima do Forte Circuit. Por quê? Você vai jogar com ela aí, provavelmente, como sub DPS. No máximo ali, como suporte. A maioria usa ela como sub DPS. Como sub DPS, ela não vai causar dano com o ataque básico. O ataque básico dela, geralmente, é uma porcaria. Ela causa dano com as skills delas e com o counter. E o counter, o dano vem aqui do Forte Circuit. Não tá no ataque básico. Tá aqui, ó. Você vai ver quando a skill evolui aqui, o Forte Circuit dela, o counter, dá uma escalada no dano aqui na defesa. Então é importante você upar o Forte Circuit. E a skill aqui, normal dela, infelizmente, não aumenta quando você upa a redução de dano. Ela continua 15%. Só que vai aumentar ali o HP que você vai regenerar da tal aqui. E também o dano que vai causar. Então é legal você upar. A ult também vai aumentar o dano. Então é show de bola. Essas três são top. Depois, a intro skill. Porque também vai causar dano quando ela entrar em batalha. E por último, tu upa o ataque básico. Nem precisa upar tanto. Isso aqui é muito importante de você upar. O que ele faz? Quando você tiver ali com a sua ressonância skill ali, o shieldzinho, aqueles três bagulhinhos que estão rodando em volta de você, o seu personagem atual, que está com o negócio rodando, vai ganhar 15% de defesa. Por isso que eu fiquei falando. Quando o negócio estiver rodando, usa a ultimate. Porque a ultimate escala com defesa. É por causa disso aqui. Você vai ganhar 15% a mais de defesa. Além do seu personagem ficar mais tanque, a tal que vai causar mais dano. Vamos falar rapidão aqui da ressonância chain dela. Ela é um personagem de 4 estrelas. Então provavelmente você vai até conseguir botar ela no C6 uma hora. Bom, a primeira aqui não é muito legal. Mas a segunda já começa a ficar bem interessante. Porque vai dar taxa crítica e dano crítico pra ult dela. 20% de cada. 20% de taxa crítica é muita coisa. A ult dela dá um dano massa se você botar ela como sub-DPS. Já vi aí no YouTube a galera batendo 60k nela com muita defesa, muita taxa e muito dano crítico. Então esses 20% aqui ajudam demais. E como eu falei, a gente vai ajudar ela com crítico. Então vão ser altas as chances aí da ult dela dar um porradão sinistro. A terceira aqui também é bem boa. Porque vai aumentar a paradinha de ficar rodando em volta de você pra 30 segundos. Por que isso aqui é bem legal? É porque eu acabei de falar aqui dos talentos nesse aqui, né? Você ganha 15% de defesa enquanto o bagulho estiver rodando em volta de você. Vai ficar mais tempo rodando. Mais tempo ela vai ficar com defesa. A defesa pra ela é equivalente ao dano dela que ela causa. Então ela vai ficar mais tempo aí causando dano. Vai aumentar o potencial dela aí como sub-DPS. Então essa constelação 3 aqui é bem legal também. E a C4 dela aqui é a melhor de longe. É a que mais muda a personagem. Já começa a ficar bem interessante ali você pensar em buildar ela. Por que? Quando ela der um parry ali, né? Der um contra-ataque. Ela vai ganhar imediatamente 25% do HP dela. Ou seja, um sustenzinho. Mas o principal tá aqui. Ela vai ganhar 50% de defesa por 5 segundos. O tempo não é muito alto, mas é uma quantidade absurda de defesa. E como eu já falei 30 vezes, se ela tem defesa, ela tem dano. E cara, quando ela der o parry, ela já vai vir dando aqueles 3 golpes bufados. Batendo muito forte. E se tu meter uma ult com 50% de defesa a mais com a ult que escala com defesa. Mano, vai bater sinistra a ult dela. Ainda mais se critar, né? Que a gente viu aqui na C2 que aumenta o crítico. Mas a crítica a gente pega na build com esse tanto de defesa aqui. Cara, o bagulho fica doido. Porque a C4 dela é muito forte ali. Potencializa muito ela como sub-DPS. A quinta aqui também é legal. Ficar mais rápido de ultar. Porque ela vai restaurar mais a energia da ressonância. O 6 aqui não é tão legal assim. Pra uma constelação 6. Que aumenta o ataque básico e o ataque pesado dela em 40% enquanto o chute estiver rodando. Cara, o principal, rapaziada. Se você chegar aqui na C4, você já tá muito bem. C5 ali é um tchan a mais. Mas na C4 ela já fica bem legal. Vamos falar de build agora. Ela tem 3 builds possíveis. Eu vou começar falando da build que eu não recomendo vocês fazerem. Mas que funciona. É a build pra ela focada totalmente em suporte e em dash shield. Você vai bufar o ataque de dois personagens. Como ela vai entrar no lugar do suporte. Você vai tá bufando tanto o seu DPS quanto o seu sub-DPS. O outro set lá que eu desrecargo. Que é pra ela sub-DPS. Ela só bufa um personagem. Aqui ela vai bufar tanto o sub. Quanto o DPS principal. E por que esse set aqui não é tão bom? Porque, rapaziada. Eu sinto que tem no jogo muitos suportes melhores que ela. Por exemplo, todo mundo hoje em dia tem a Verina. Que pegou no ticket. A Janshin também é um suporte de cura. E de shield muito melhor do que ela também. Então eu não acho que ela sirva tanto como suporte. Mas enfim. Esse set aqui você usa 5 peças desse. Com a tartaruga aqui em primeiro. De defesa mesmo. Os 3 Ecos aqui também é de defesa. Eu não botei porque eu não achei nenhum aqui com defesa. Mas aqui é tudo defesa. Os custo 1 também é tudo defesa. Porque com defesa vai bufar o tamanho do shield dela. Entendeu? Isso aqui é uma build full focada em shield. No sub-status aqui você pega também defesa. E recarga de energia. Até o defesa flat lá. Sem ser o porcentagem pode pegar também. Que é só isso que ela usa aqui nessa build. Defesa e recarga. Acabou. Essa build aqui é a melhor build que tem pra ela. Que você vai ver a maioria dos sites recomendando. É pra ela sub-DPS. Você vai usar o pássaro aqui né. Que vai bufar o próximo personagem. O seu DPS ali. Que você vai passar o shield. E também vai bufar ali. O também ataque aqui com o bônus do set. E você vai pegar aqui no principal. Crítico ou chance de crítico. É o padrão DPS. No 1 aqui você vai pegar 2 de defesa né. Porque ela bate com defesa. E aqui no de custo 3. Você pega ou dano Havok né. Que é o elemento dela. Ou você pega recarga de energia. É basicamente isso. Com esse set aqui ela bate legal. Além de bufar ali o personagem. Ela faz o papel maneiro ali de sub-DPS. E no substato você tenta pegar ali. Chance de crítico. Dano crítico. Pra ela critar bastante. E defesa por cento. E um pouquinho de recarga. E por último aqui. É o set do maníaco. Mental Kia. A galera que quer jogar com ela ali o tempo todo. Com ela main DPS. Você vai buildar ela ali com o set do Eclipse né. Que é o dano Havok. Pra aumentar bastante aí o dano dela. Aqui no principal é que eu não tinha. Mas você pega também chance dano crítico. Os substatos são exatamente os mesmos do set anterior. Só que ela aqui é muito mais focada em dano. Aqui nos custos 3. Dano Havok nos dois. Pra ela causar bastante dano. E aqui também defesa. Porque ela bate com defesa. Não tem jeito. Mas essa aqui é a build aqui. Que ela causa mais dano. Se você quiser jogar ela aí. E os malucos que gostam de jogar com ela. Como DPS principal. Vamos falar rapidão aqui de time. Se você quiser jogar com a Talki como suporte. Cara. Ela entra em basicamente qualquer time. Ela vai oferecer shield. E DPS aí pro seu time. Ou pro seu DPS principal. Se você tiver usando o set de recarga. E como sub DPS. A baseada ela tem um problema. Por isso que tanta gente não fala dela. Ela é um personagem em cima do muro. O kit dela. Oferece coisas de suporte. Como oferece coisas de dar dano. Então ela não é tão boa. Em nenhuma das duas coisas. Não tem como comparar ela. Por exemplo. Com o Mortefe. Que é fofocado em dano. Ou como o Maçã Hua. Que também é fofocado em dano. Ou por exemplo. Contra outro suporte. Que é fofocado em bufar o time. E curar. Tá ligado? Ela faz as duas coisas. Por isso que ela acaba não sendo um personagem tão bom. Mas tem um personagem. Que eu te garanto. Que a Talki funciona muito muito bem. Que é a Dungeon. A galera aí que é meio Dungeon. Eu te garanto. Que se você buildar a Talki aí. E você não tem a Janshin. Você não vai se arrepender. Porque qual que é a principal falha da Dungeon. Apesar dela dar um dano monstrosauro. É que ela morre. Não adianta você curar ela. Porque ela que tá com pouca vida ali. Você não vai ter tempo suficiente. De curar ela antes dela morrer. Mas a Talki com o shield colossal que ela dá. A Janshin também dá um shield muito bom. Só que a Danshin é cinco estrelas. E não é todo mundo que tem. A Talki faz um papel bom ali. De dar o shield pra ela. A Dungeon não morre nunca. E eu falei só por alto. Mas eu esqueci de detalhar. Mas alto o skill dela também. É incrível com a Dungeon. Porque o que ela buffa aqui. Quando ela sai de campo. É o dano de skill de ressonância. Em 38%. É absurdo. Absurdo. É por 14 segundos. Todo o dano da Dungeon vem do E dela. Que não tem cooldown. É tipo você aumentar o dano da Dungeon em 40%. Se tu gosta aí de uma Dungeon. Recomendo sim você buildar a Talki. Aí tu pode adicionar uma Verina da vida aqui. Ou algum suporte de cura. Baizi. Só pra não deixar a Dungeon sempre à beira da morte. Não correr risco de dar merda aí. Do shield quebrar. E ela morrer. E aí ela fica como sub mesmo. Tu bota um suporte. E as duas buffando aqui a Dungeon. O bagulho fica doido. Eu basicamente já falei aí dos prós e contras. É o problema da Talki. É que ela é um personagem muito dividido. Ela não sabe se é suporte. Não sabe se é DPS. Ela não é tão boa assim em nenhuma das duas funções. Tem sub DPS muito melhores. E os suportes de 5 estrelas são bem melhores que ela. Eu não sei como é que é a Baizi comparada a ela. Não sei qual que é melhor. O pró dela é que ela é o único suporte que tem de shield aí. Tirando a Janshin. Que não é muita gente que tem. A outro contra dela é que ela é muito focada em counter né. Infelizmente o counter dela é muito lento. Se o inimigo ficar olhando pra você. E acontece às vezes. Do inimigo ficar olhando pra você e não te atacar. Você não consegue estacar os seus shields. Ele se demora mais na verdade né. Que você consegue estourar eles sozinho. Mas você demora mais. Então por exemplo. Num conteúdo que é muito rápido. Ela não é tão boa. Como a torre lá do abismo que tem tempo. Ela não é tão forte nesse tipo de conteúdo. Ah e outro pró também. Que eu acho que ela não morre nunca cara. Ela tem tanta defesa. Que ela em si acaba não morrendo. Tem que ficar dando cabeçada nos inimigos. Pra você conseguir matar ela. Que ela no late game. Ela tem mais de 4 mil de defesa. É muita coisa. A minha recomendação. É se você é main dungeon. Você build ela com certeza. E se você pegou ela na ressonância chain 4. Eu recomendo também. Você build ela. Que ela já fica bem interessante. Recomendo você build ela também cara. Se você gostar dela. Ou do kit. Ela é bonitinha. Sei lá. O que você achar da hora. Se ela te divertir. É isso que importa. Então é isso aí rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão pra nós. Se inscreve no canal se for inscrito. Tamo junto. Até a próxima. Falou. E aí